Sinto muito se teve um dia ruim, Marco. Mas o que isso tem a ver com o que tá rolando agora? Eu já chego lá. Obrigado! Eu tava tão deprimido. Mas você fez tudo o que podia pra me animar. Eu tô dentro de um pênis. E daí você conheceu o Oscar. Vai parar! Vai parar! Não, 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 não! Esquive-se. Quem é aquele gatinho ali? Ah, bom, aquele degenerado é o Oscar Brison. Eu fugiria dele se fosse você. Esse garoto tem um histórico. Ah, um histórico. Meu carro é um cara mojo. Ele sabe voar. Ele sabe voar. É. Vejo cachorros que babam em fontes. Corrida agora eu vou apostar. Estar! Pode, por favor, deixar suas fantasias de fora da minha história? Falta pouco. Me liga. Eu mal podia esperar pra falar com ele. Tô esperando uma ligação. É do Oscar. Por que você não passou o número do fixo? Eu gosto mais do toque do seu. Space Unicorn Soaring through the stars Tão fofo. Ah, era pra ser irônico. Space Unicorn Alô? Olá, Margo. É a vovó. Eu não sou legal o suficiente pra um cara que já tem um histórico. Tá brincando? É a garota mais legal que eu conheço. Enfim, você tava triste. Era a minha vez de te animar. Oi, Estar! Não gosta de palhaço, desculpa. Ei, Estar! Aqui em cima! Olha só isso. Eu vou... Eu não consigo... Tcharam! E foi aí que eu percebi. Nada te deixa mais feliz do que explodir um monstro. Eu... Tchau, tchau!